Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal, e hoje gurizada com uma gameplay muito foda galera, vocês já estão vendo no título aí, sim é um nuclear aí galera, e eu estava jogando Team Deathmatch, e galera, Team Deathmatch é muito difícil de pegar nuclear, pelo fato de ter 75 pontos, então tu não tem direito de errar galera, ou tu pega nuclear, ou tu não pega galera, e essa gameplay foi uma das melhores cara, que eu já tive no Black Ops 2 aí, desde quando lançou o jogo cara, não porque eu peguei nuclear, mas sim pela movimentação que eu tive cara, foi muito boa a movimentação, eu consegui pegar aí 3 ou 4 Vsat na gameplay cara, no Team Deathmatch velho, é muito difícil, foi uma gameplay com certeza aí, uma das melhores que eu já consegui pegar aí no jogo, e eu poderia falar para vocês aí, que foi uma gameplay legal, que foi foda elástica, que aconteceu tudo certo, e pá, mas infelizmente, nós estamos falando de Black Ops 2 né galera, e no Black Ops 2 tem muito regiquite, tem muito hack, tem muita putaria, e foi isso que aconteceu nessa gameplay cara, felizmente para mim gurizada, nessa gameplay, os caras começaram a zoar a partir depois que eu já tinha, que eu já tinha pego nuclear galera, felizmente mesmo, é uma gameplay muito bacana, os caras quase que conseguiram estragar velho, mas ainda deu certo, eu consegui pegar um nuclear aí, muito foda velho, vocês estão vendo aí, que eu já estou quase perto do Vsat, já estou, está com recém 16 pontos, então eu matei praticamente sozinho cara, eu fiquei 46 barra 3, se eu não me engano aí, então matei mais que a metade da partida aí cara, sorte minha também né, que meu time não era tão bom, então eu consegui matar bastante, e consegui pegar um nuclear velho, como eu falei velho, nessa gameplay aí, vai aparecer para vocês, a hora que o cara vai puxar o cabo, na verdade ele não vai puxar o cabo tá, ele só vai dar rage kit, a partida vai cair, mas ela vai voltar, felizmente também né, que eu consegui terminar a gameplay, pelo menos o cara não puxou o cabo, que é o que a galera costuma fazer aí no Black Ops 2 cara, e fora isso também gurizada, teve um cara que me chamou de hacker, e além de me chamar de hacker, o cara pegou, e ainda começou a fazer lag velho, vocês vão ver isso aí, eu vou deixar a gameplay até o final, para vocês poderem ver, infelizmente o cara fez isso, sorte que eu já tinha pego o nuclear, então não influenciou em nada, mas é foda né galera, vocês sempre me cobram trazer nuclear e essas coisas, mas vocês podem ver nessa gameplay galera, porque é muito difícil velho, trazer gameplay assim, pelo fato aí da galera puxar o cabo, sair da partida, e é muito difícil cara, às vezes tu tá no streak bom, e o cara vai lá e sai, e aí tu já perde toda a estratégia, movimentação, e essas coisas acabam morrendo, ou acaba saindo todo mundo, ou o cara derruba a sala, então gameplays assim cara, é muito difícil de pegar hoje em dia, mas infelizmente eu consegui pegar essa gameplay muito foda para vocês, eu tô comentando e tô assistindo a gameplay, então eu vou poder conversar com vocês, na parte que o cara estiver fazendo lag para vocês verem cara, foi foda galera, foi muito foda essa gameplay, e essa gameplay é fresquinha galera, eu peguei ela hoje de manhã, e já tô trazendo para o canal aqui, deve tá saindo de tarde para vocês esse vídeo, já saiu um vídeo antes aí, se você não viu, dê uma conferida aí no canal, nessa hora eu quase vou morrer, não sei como é que esse cara não me matou, eu matei um na frente, consegui me virar e matar o cara ali lá, e que após cara, nem acreditei, teve outras vezes aí que eu quase morri, cara nuclear velho, não depende só da habilidade, depende muito da sorte também né cara, como vocês puderam ver, eu podia muito bem ter morrido para aquele cara lá, mas eu consegui felizmente aí, matar o cara, e consegui pegar o nuclear aí, muito foda velho, então eu já tô perto do nuclear, eu já tava quase me cagando todo aí nessa parte, acabei de pegar o brutal aí, tava com o cu apertado de, ah vou morrer velho, olha só nessa hora eu fiquei vermelho cara, velho vocês não tem noção, vocês aí que já pegaram o nuclear, já vocês devem saber nessa hora que você está perto do nuclear assim, o medo que dá, acho que nessa hora o cara que vai vir na minha frente tava de ghost cara, ó esse cara aí tava de ghost, e já pensou se ele me mata velho, ia ficar puto, aí dei sorte aí do cara ficar parado ali, acho que nessa hora eu já tinha pego o nuclear naquele cara parado, agora que vai aparecer a medalhinha ali, porque eu tinha pego o Vissat, e logo logo o cara já vai pegar e sair da partida aí, mas vai voltar galera, e depois vocês vão poder ver o cara fazendo lag, tentando atrapalhar o meu nuclear, e galera, o cara mesmo falou que tava fazendo lag velho, eu tava jogando aí pra me divertir, aí eu tava de headset, só que eu tava com o headset mutado pra não poder escutar o som do jogo, e aí depois quando acabou a partida eu xinguei ele né cara, porque que ele tava fazendo lag, e ele admitiu que tava fazendo lag, vocês tão vendo nessa parte aí, que tá lagando pra caralho, não é, não é, tô gravando o vídeo assim, no lag que o cara tá fazendo, e nessa hora vocês tão vendo, ó, tô com o select apertado, conexão tá no talo, mas tá lagando porque esse cara tá fazendo lag, eu deixei essa parte aí pra vocês verem, que realmente ele tá fazendo lag, só que o cara esqueceu galera, eu sou mestre cara, vocês já tão ligado, que eu sempre reclamo do lag cara, então não influenciou muita coisa o lag, vocês vão ver nessa hora aí que ele vai conseguir me matar, acho que ele matou uma única vez que foi essa, por causa do lag cara, se não fosse o lag ele não teria me matado, cara, impressionante, mas galera, a gameplay já tá chegando no final, eu espero que vocês tenham gostado desse nuclear, se vocês gostaram já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a migração do vídeo, e do canal, e me deixa um comentário, dizendo o que vocês acharam desse nuclear, dessa gameplay muito foda, que eu tô trazendo pra vocês aí, beleza, nessa hora eu vou pegar também bastante kill, eu já matei um ali, agora eu matei outro, também eu tô com o Vissati né cara, mas mesmo lagado, eu consegui matar os caras aí no final, foi muito foda essa gameplay cara, com certeza essa aí foi uma das melhores, e eu tô trazendo aqui frescamente pra vocês, frescamente que eu digo de, recente, gameplay recente, acabei de morrer aí, a gameplay já tá acabando, vocês vão ver aí, a PSN do cara que tava fazendo lag, a André, não sei o que, vai tá aparecendo aí pra vocês verem, mas era isso galera, eu vou me inspirando por aqui, falou, até mais, e... fui!